Bem, estamos de volta agora quase 4 da tarde, faltam 15 para as 4 da tarde, estamos de volta na programação do Giparaná Notícias, trazendo os detalhes dessa décima Rural Show Internacional e agora recebendo aqui a visita do Edir, eu não vou falar o sobrenome dele não, é da AgroLuz, da Roche, a empresa alemã que trabalha, que tem uma representação no Brasil já há 7 anos aqui em Rondônia, no Brasil, e ele vai falar sobre isso, vai falar sobre a empresa, vai falar sobre a linha de equipamentos aí que vem pulverização, manejo de solos, Fala para a gente aí, começa falando sobre o stand aqui, montado aqui na Rural Show, e você falava de plantio, né, fala um pouquinho da empresa aí. Ok, então a Roche é uma multinacional alemã relativamente nova para o mercado nacional, né, nós estamos aqui há 7 anos aqui dentro do Brasil, onde vieram romper as barreiras da Europa para entrar, e entraram, entramos primeiramente na área de semeadura, na área de plantio, tá, consequentemente aí fomos para a área de pulverização e agora estamos entrando dentro do manejo de solo. Somos grato pelo estado de Rondônia, quem tem a nossa concessão e nos representa aqui é a AgroLuz, que é a detentora da marca e é quem trabalha comercialmente a Roche, aqui dentro do estado de Rondônia, onde é que estamos participando dessa feira. Aqui nós estamos dispondo principalmente a área de plantio e pulverização. Plantio é um cargo-chefe, no qual estamos entrando aqui dentro do estado, e pulverização é uma consequência desse processo, né, abertura do mercado, share do mercado dentro do estado, ela passa a ser uma consequência dentro da operação, né. Você fala de que tipo de equipamento? Quando a gente fala em semeadoras, né, em plantio, estamos falando de plantio de soja, milho, algodão, né, e outras culturas, sorgo, enfim, tá, então nós trouxemos e temos máquinas que são diferentes do que a gente tem aqui, né, então tem toda uma tecnologia embarcada em cima dessas máquinas, né, onde nós temos controle absoluto hoje de pressão de linha para trabalhar conforme a necessidade, o tipo de solo no qual a máquina vai atuar, é, entre 80, 85% das regulagens dessa máquina, hoje você faz detento da cabine do trator, tá, então você não desce mais para fazer as regulagens, para mexer, exatamente. Toda tecnologia embarcada que vem para agilizar todo esse processo. Grandes características dos nossos equipamentos, primeiro, transportabilidade, então são máquinas que conseguem se tornar ou ficar em posição de transporte muito rapidamente, sem a necessidade de intervenção alguma e fica dentro da legislação nacional brasileira, que é ficar com o espaçamento de 13 e 20, onde fica muito comum, se tanto colocar em cima de uma prancha ou translocar dentro de fazendas, né, ou áreas, ou pontes, enfim, dentro que for necessário. Outro ponto intrínseco é a autonomia, né, se a gente pegar hoje máquinas maiores, né, vamos pegar uma máquina hoje de 36 linhas, nós temos a Evolution com 9 mil litros hoje de capacidade de semente. Então, é um volume muito aquém do que temos hoje dentro da concorrência, aqui dentro, tá, e onde isso dá agilidade, dá eficiência operacional, né, a autonomia, ela zela por esse lado, tá, então você ganha dentro do contexto operacional. E as outras linhas, você falou das plantadeiras, pulverização e o manejo de solos, são outras linhas também? Sim, exato. Quando a gente fala em pulverização, o nosso mercado tem a linha de pulverização, nós trouxemos uma máquina que é diferente. Então, é o maior equipamento hoje do mercado, então é um pulverizador com 5 mil litros hoje, um alto propelido de 5 mil litros de capacidade de trabalho. O maior vão livre do mercado hoje, chegando a 2 metros de altura de vão livre, não tem isso hoje no mercado, tá, e também onde todo sistema competa no qual ele pode trabalhar com uma grande eficiência e alta velocidade, tá, então se está atuando hoje com um aro lá de 54, onde a média de máquinas maiores é 46, isso diminui compactação, isso te dá poder de tração, isso te dá estabilidade dentro da máquina. Dentro da característica de pulverização, tem toda a tecnologia embarcada da Rorge junto a essa máquina, tá. Nós temos auto-seleção de ponta de pulverização, ele é o único equipamento hoje no mercado nacional que tem a capacidade de trabalhar a 30 centímetros da cultura e auto-selecionar conforme a necessidade a abertura do bico que for necessário para que haja essa cobertura, assim como você também pode setar, né, tecnicamente falando, você pode setar o espectro de gota, o tipo de gota no qual você vai querer trabalhar, tá, e a máquina, em virtude da locomoção, ela aciona os bicos e a seleção dos bicos no qual você colocou, tá, ela faz, ela tem a capacidade de fazer isso automaticamente. Tecnologia alemã. Tecnologia alemã. Outra característica também que é importante citar do utilizador, nós hoje ainda somos os únicos que temos a capacidade de ter um ângulo negativo da barra, que é justamente na cópia de uma curva de nível, dependendo do tipo de relevo no qual a máquina vai estar, ela tem a capacidade do terceiro segmento de dobrá-lo negativamente para baixo. Eu já conversei com alguns expositores hoje, e pelo menos um deles falou assim, eu já fiz duas vendas, né, estava bem feliz, como é que está a visita e os negócios lá no stand? A expectativa é boa, tá, eu acabei de chegar aqui na feira também, desci do aeroporto e vim para cá, tem vários negócios engatilhados, né, exatamente, nós já temos máquinas aqui dentro do estado, tá, em semeador também, a pronta entrega também se precisar. Comercializado aqui no estado, nós já estamos com 15 máquinas, hoje em operação aqui dentro do estado, nós temos máquina em pronta entrega, e tem sim os negócios que vão ser efetivados agora durante a feira, né, assim como tem produtores que prestigiam sim o estado, e esse aqui é o momento de fazer isso, aumentar os números de uma feira como a feira de Giparaná, que representa muito o Rondonha Rural Show, dentro do contexto do agro aqui do estado, é muito importante, e o produtor faz esse papel, isso é muito bacana, isso é uma coisa brasileira. O agro hoje, aliás, a gente tem falado aí, né, tem uma expansão aí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, agora Rondônia, né, a empresa está no Brasil inteiro, e você falava também, inclusive, no Paraguai, é isso, né? Isso, no mercado latino, entramos primeiro aqui no Brasil, que é o maior mercado, então, tanto não só para entrar, como para desenvolver os produtos, e aí o Brasil passa a ser um representante das melhorias ou adequações que essas máquinas têm que ter para atuar nos nossos países vizinhos, certo? E tem uma questão também, que é a segurança política que tem aqui dentro do Brasil, Então, acabamos de inaugurar uma fábrica nova, lá em Curitiba, somos sediados lá, tá? Então, máquinas como a semeadora e o pulverizador, agora a gente já passa a fabricar lá, as máquinas de manejo de solo, essas máquinas ainda são importadas da Alemanha, mas isso tudo por enquanto, nós terminamos o primeiro estágio da indústria aqui dentro do Brasil. Então, atendemos Brasil hoje e atendemos Paraguai, e, consequentemente, as fronteiras vão se abrindo, né? O Brasil, para ter uma ideia, nós nem estamos atuando em todo o Brasil, né? Então, o gigante que é, hoje, toda demanda que nós produzimos já é consumida, já tem capilaridade para isso aqui dentro, né? Então, toda demanda de máquinas que a gente possui, ou que a gente faz, que a gente monta e constrói aqui, ela já é automaticamente vendida aqui dentro do Brasil, pela dimensão que tem o país, né? O que representa hoje o estado de Rondônia para a empresa, assim? Olhando a questão comércio, a questão expansão do agro aqui, o que representa hoje, assim? Se a gente for olhar para a região norte do Brasil. Se for olhar, quando se pensa ou se fala em Rondônia, assim como alguns outros estados aqui nacionais, o fato de você estar participando do desenvolvimento regional. Então, é um estado extremamente receptivo, onde os produtores são sedentos e são abertos para receber a gente aqui. Por isso que tem regiões do Brasil, que ainda não estamos atuando, e estamos atuando aqui dentro de Rondônia, devido à receptividade que a gente tem aqui dentro, tá? Então, o fato de participar desse desenvolvimento, Rondônia tem o potencial de triplicar a área plantada, né? Dentro de sete anos, mais ou menos. Então, é muita coisa, se a gente for olhar. E não é só isso. Quando a gente fala, a gente está falando só de lavoura, mas tem integração, lavoura-pecuária, a própria pecuária se beneficia de todo esse processo, sabe? Então, a gente passa a fazer parte de todo esse progresso, parte de todo esse contexto. Mercados consolidados também é o nosso nicho, sem dúvida nenhuma. Mas fazer parte de uma história bonita, como a de Rondônia agora, nesse marco, nesse alavanco que está tendo dentro do agro, principalmente dentro dos últimos três a quatro anos, né? Para nós é fundamental. A Rural Show está chegando, chega esse ano, ao décimo ano. Ano passado vocês estiveram aqui, né? Vocês já estão há quanto tempo acompanhando a Rural Show? É a primeira vez aqui. Primeira vez? É a primeira vez aqui na Rural Show. Abrimos a primeira concessionária em Vilhena, foi o ano passado que abrimos ela, e agora estamos expandindo todo o nosso mercado aqui para dentro do Estado. Então, é a primeira vez que estamos. Assim como eu falei, Rorsch é uma empresa nova, relativamente nova, porque falamos só de sete anos que ela está aqui dentro do Brasil. Quando a gente fala em sete anos, a gente está falando desde a primeira máquina que chegou aqui, para daí, sim, sofrer algumas adequações, né? Para se encaixar dentro do mercado, dentro do sistema de plantio direto, né? E tem muita tecnologia também, né? Ou seja, eu digo no que se refere à concorrência, né? Porque é uma área ampla, com muita tecnologia envolvida, drones, máquinas e tudo mais. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, além da expansão, tem essa questão também da concorrência dentro do setor. Tem, tem, sem dúvida nenhuma, tá? E quando a gente fala em entrar no mercado, por exemplo, manejo de solo, tem pessoas que usam o termo preparo de solo e nós não usamos isso, porque a gente trabalha numa ação muito mais conservacionista, tanto aqui como lá na Europa também, tá? Nós entramos aqui no Brasil com equipamentos diferentes dos comuns que nós temos aqui. São tecnologias diferentes. Já é um diferencial, né? São tecnologias diferentes, são formatos diferentes de atuação e todos com cunho conservacionista, onde você não interfere no sistema no qual ele já está funcionando, só que você adequa ele, você otimiza a máquina sempre com o intuito de fazer mais de uma operação durante uma única passada. Um exemplo simples que a gente tem para dar é, por exemplo, Joker, Joker é uma niveladora que a gente tem, tá? Onde a característica principal dela é o fato de você conseguir regular o corte ou processamento de palhada a uma profundidade extremamente rasa, de 3 a 4, dependendo da situação, 5 centímetros, não incorporando a palhada e sim facilitando o teu processo de plantio. Você auxilia no processo de plantabilidade sem acabar com o sistema teu que já está ali dentro, posto. Para que isso aconteça, você tem que ter toda uma tecnologia dentro da estrutura do equipamento, tá? Por quê? Porque você tem que ter alta velocidade para tudo ter rendimento. Quando você fala em conservacionista, você tem que ter eficiência operacional. Você tem que diminuir a quantidade do parque no qual você tem para você conseguir atender a sua própria demanda ou para você intervir dentro do sistema, né? Então, você consegue atuar dentro da palhada, você consegue realizar um nivelamento e consegue realizar uma terceira operação que existem adicionais, opcionais que podem ser adicionadas à máquina para você conseguir realizar, por exemplo, um plantio, uma semeadura de uma braquiária, de um mileto, uma crotalária, enfim. O que for melhor ou que se encaixe dentro do sistema do produtor. É muita informação, mas é a primeira vez sua aqui em Gio Paraná, não? Primeira vez minha aqui em Gio Paraná, exatamente. A tua visão aí, o que você achou da feira? Está chegando a 10 anos, já mudou muito, né? Mudou bastante. Mas como você não tem a referência de anos anteriores, mas certamente alguém já falou para você como é que era um tempo atrás aí. Mas, pelo que você viu aí, gostou do... Muito, tá? Então, visitei várias feiras, tanto na América Latina como fora, tá? A organização que vocês têm aqui dentro, eu achei muito bacana. São coisas muito importantes. Acessibilidade. Muitas das feiras têm situações no qual você cobra, não tem, existe a justificativa para que isso aconteça, mas isso atrai as pessoas aqui para dentro. Para entender o que é o agronegócio e também para ajudar a desenvolver todo esse processo dentro do agronegócio. Nós precisamos que todo mundo, que a comunidade participa, sim, de feiras como essa. Precisamos, sim, que venha, conheça todos os estandes, assim como todas as empresas, para fazer o bem e desmistificar algumas coisas do agro que a gente ouve fora, né? Então, eventos como esse têm esse papel fundamental. Vocês são extremamente organizados, extremamente seguros, que eu já dei uma olhada, andei bastante aqui, sabe? E tem todo o potencial, sim, de representar o estado dessa feira de uma forma fantástica. Nessa semana, a Rocha está aqui em Jiparaná, está em Rondônia, na décima Rural Show. Esse ano, tem programação para nós, para participar de outras feiras pelo Brasil aí, não? Sim, já participamos de várias feiras pelo Brasil. Acho que o próximo evento que nós temos é a Bahia Farm Show, o próximo evento que tem, onde também vai ter alguns lançamentos nossos lá. Vamos expor algumas das nossas tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui para o Brasil, que também estão em andamento fora do Brasil, também nós iremos apresentar lá. E existem outros eventos maiores. Os maiores eventos do país, até a primeira metade do ano, eles acontecem. Como a situação do Rondônia Rural Show, o Agri Show, Show Rural, enfim, Tecno Show, que são as grandes feiras que representam, né? Nós temos os outros eventos menores que também vão acontecendo. Toda região que nós atuamos, nós participamos. O nosso concessionário também leva o nosso nome para estar junto e participar da comunidade onde a gente está lá no meio. Isso é uma das premissas da Rocha, tá? Isso é um dos pilares principais. Foi um prazer conversar com você. Eu tenho certeza que tem muita coisa. Se a gente fosse conversar aqui, ia ficar a tarde inteira conversando, porque é muita tecnologia, é muito investimento. Prazer falar com você. Seja bem-vindo à Rondônia. Obrigado. Seja bem-vindo à Giparaná, foi um prazer falar contigo e sucesso aí, bons negócios. Com certeza. Na décima Rural Show. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar da marca, tá? Falar da empresa, sabe? Não só o fato de abrir as portas, tá? Porque nós estamos sim investindo dentro do Estado também. E assim nós queremos gerar riqueza, gerar emprego e também com toda a responsabilidade do mundo. Conta isso. Beleza, nós conversamos com o Edir. Eu não vou... Fala o teu sobrenome aí. Nistia. Nistia. É polonês. Isso, o sobrenome é polonês. Mas você é brasileiro. Sim, sou brasileiro. Mas fala polonês, não? Entendo alguma coisinha. Tá certo. Foi um prazer falar contigo. Sucesso, bons negócios. Nós estamos aqui na Rondônia Rural Show e daqui a pouco nós voltamos. A agroluz comercial chega para ser o seu parceiro de confiança no agro. Com sede em Campo Novo do Paracis, a agroluz conta com uma equipe focada em relacionamentos que sejam cultivados com transparência, agilidade e qualidade. Com o objetivo de estar à disposição em todos os momentos em que forem necessários para o cliente, o nosso time tem a missão de trazer inovações e soluções que beneficiem o cultivo do solo para o produtor na região do Paracis. A agroluz comercial tem orgulho em representar a marca alemã de implementos agrícolas Roche. Com foco no preparo do solo para o plantio e cuidados durante o cultivo, a Roche, é um fabricante líder global de tecnologia agrícola inovadora e soluções modernas para o cultivo do solo, a semeadura e a proteção de plantas. E a agroluz comercial está com a equipe preparada para atender o produtor com a Roche para levar a excelência das suas soluções ao campo. E é assim, com o objetivo de oferecer sempre o melhor para o produtor no plantio e cultivo do solo, com acompanhamento sempre próximo, que a agroluz comercial chega ao mercado. Estaremos juntos, sempre ao lado de quem é educando, valorizando a nossa relação a cada detalhe, com inovação constante e confiança gerada por resultados. Pois é assim que somos, a agroluz comercial, paixão por cultivar relacionamentos. E aí Obrigado.